Aqui a gente vai fazer uma massa para fazer uma esfirra. Então ali o Felipe está misturando os ingredientes. Ele tem o leite, ovos, óleo, açúcar, sal e o fermento biológico. O Felipe está misturando bem e já já a gente vai começar a acrescentar a farinha. Estamos aqui sovando a massa para deixar ela bem macia. E aqui está a massa, olha, depois que cresceu. E agora a gente vai manuseá-la. Vai virando. Agora tira e vira ela de novo, senão ela não vai ficar redondinha. Isso. Aí já está bom. Não. Tchau, 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 tchau. Tchau.